Muito bem, Paniqueira está no ar, meus amores, aqui diretamente dos estúdios contaminados da Panflix. Estamos mais do que nunca seguindo aquele velho e bom lema. Um sorriso no rosto e a toba na mão, porque perdemos um dos nossos bravos batalhadores. Éramos quatro cavaleiros do apocalipse no começo da pandemia, tentando levar entretenimento pra você. Eu, Zuzu, Daniel Zuckerman, Alba, Spider e Sami Dana. Porém, Sami foi abatido pela Covid-19. Sentiu, amigo. Alfejado. Sentiu. Alô, Galvão. Sentiu, sentiu. E digo mais pra vocês, tentamos agora fazer um link com ele. E aí? O link com o Sami foi interrompido. Por quê? Ele disse que ele está, tomou remédio e está... Grog. Grog. E quem veio hoje presencialmente dar o ar da nossa graça é ele, o Marco Zero do Covid. 19 no Brasil, funcionário mais ausente no pânico, nosso querido vinheteiro. Olá, amiguinhos, tudo bem? Que simpático. Que simpático. Veio reclamando. Você não viu lá embaixo. O vinheteiro, ele é tão vintage que na época que ele teve o corona, não era Covid-19. Ele foi o primeiro. Ele teve corona, ele não teve Covid. É isso, vinheteiro? Exatamente. Isso aí é... Eu acho que ainda nem tem, né? Eu acho que eu tive uma influenza qualquer, né? Ah, você teve Covid que você foi pra China. Foi. Você lembra quando você foi pra China? Não, mas eu fui pra China, voltei maravilhosamente bem. Quando eu fui pra Abu Dhabi... Isso. Que eu voltei, tive a gripe aqui, mas ninguém pegou. Ninguém pegou. Ah, não, você que trouxe pra pão. Agora que o Sam me pegou aí... Você deu uma fortalecida, hein, vinheteiro, na quarentena. Você engraçou o caldo aqui. Ah, eu tô comendo comidas maravilhosas. O quê, por exemplo? Hambúrguer diariamente é muito fácil. Eu nunca tinha feito comida na minha vida, eu só pedi iFood. Aí eu aprendi a fritar hambúrguer. É só você dar uma chapadinha e é todo dia, que alegria. O Vessel, hambúrgueres da Vessel. O que você aprendeu nessa pandemia? Eu aprendi... Além do hambúrguer. Eu aprendi que funcionário, ele não funciona em home studio. Ele não quer trabalhar. Eles dizem que vão trabalhar, a gente paga pra eles. E eles são muito mais vagabundos em casa do que... Do que trabalhando... Agora, você sabe que eu tava... Você sabe que eu tava pensando o seguinte, né? A gente já tá nessa quarentena, o quê? 70 dias. Não, não é 70 dias. 60. Dois meses, vai. Um pouco mais. Dois meses. Um pouco menos, acho. A pessoa que tá em casa há dois meses... Sim. Eu vejo lá, tem o Instagram do Zuzu. O cara só me vê no Instagram. O cara tá na casa dele e tal. O único cara sou eu, então. Essas pessoas que passaram por esses dois meses... São pessoas que não fazem falta no mundo. Putz, é uma vida. Por que você acha isso? Se você... É uma máquina de fazer vergonha, né? Não, isso aqui é daqui. É do Merchan. Daqui, Odelari. Não se mete, é mais roubar o negócio. Não se mete, ele quer roubar. Daqui, ó. Não se mete, não. Veio com a camisa da escola. Porra. Daqui, ó. Daqui. Isso aqui é daqui a pouco. Deixa a minha caixa aqui. Que tem na caixa. Essa embalagem, eu tenho certeza que a embalagem é mais cara do que tem na embalagem dela. Não é não, não é não. Não é não, não é não. Calma aí, Alasca. É muito legal o que tem aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar. Todo mundo usando máscara. Por isso mesmo, nós preparamos aquele tutorial que é a única unanimidade nessa pandemia aprovado pelo Bolsonaro, o Davi, o Ipe, o Dória. Todo mundo usa máscara. Dória. Dória. Preste atenção aí no uso das máscaras. Por favor. Ó, tá rápido. Calma aí que eles foram buscar lá. Foram pegar o vídeo. Pegaram o Mami. Mas legal, quando chama, a gente fica com essa cara de nada, galera. E o jornalismo aí? Legal. Boa. E o Corinthians? Não tem máscara? Foda-se a máscara. Vamos seguir o bairro então. Foda-se. Não tem máscara. Foda-se. Foda-se. Sem máscara, que eu já descobri. É. É mesmo. É. É mesmo. Perícia. Pegou no VAR? Perícia. É. Buscou no VAR? Pô, aqui eu via só de máscara. Descobri ontem. É, mas ele dava um migué. Miguézito. A Juliana Rodrigues, que está no interior da Inglaterra, vamos rodar. Vamos lá, como é, coronavídeos. Vamos lá, roda aí. Vai lá, Ju. Roda. É, meu nome é Juliana, vim aqui no topo da montanha, cara, gravar esse vídeo. Pelo menos tem texto. Meu, sensacional. O quê? Tem correspondentes na China? Rafael Lima, direto da China. Rafael Lima. O cara está acordado lá, deve ser quase meia-numa da manhã. Esse xijipim e deixa. É, cuidado aí, pelo amor de Deus. Olha ele aí, ó. Aí as pessoas têm mais trauma, né? Teve o SARS, né? Elas têm mais contato com essas epidemias, né? Já é meio que cultural usar máscara, tal. Porque, pois não, vinteiro. Não, eu estou me lembrando aqui, tem a medicina chinesa milenar, né? A medicina chinesa não consegue resolver essas coisas, hein? Não tem um chá de beluga de tubarão que você toma e cura o coronavírus? Ou ninguém se fala da medicina chinesa como cura? É impossível, Jardim. Não, esse tópico, ele é bem legal, na verdade. Ele é super interessante. Daqui a pouco, então, Camila Cura aqui no Pânico e daqui a pouco a gente está de volta. Manda um abraço para o Sammy. Vamos tentar botar o Sammy. O que foi, Delari? Ele está falando dos humoristas. Teremos humoristas tristes. A produção do Delari é fantástica. Muito ruim, o Delari. Não, o Delari ele é esforçado. Quem que é o humorista triste hoje, Delari? A turma está muito brinquendo. Vamos falar de coisas boas. Temos aqui esta lindíssima Camila Cury, psicóloga aqui para a gente. Ela é presidente, fundadora do programa Escola da Inteligência. Ela ensina a educação socioemocional, que é uma coisa que a gente está perdendo. Essa educação, o Elan. Não é isso? Falta o Elan. As pessoas estão perdendo o Elan. Estão muito raivosas. Mas não sei se são raivosas ou se são honestas mesmo. Dizem que o melhor na vida é a gente sempre falar o que a gente acha. Mas em determinados momentos a gente se torna uma pessoa meio escrota. Se você falar tudo o que você pensa, você se torna escrota. Exatamente. Mas diz que isso é bom. Às vezes é necessário ser. É, o braço. Ouvir inteiro já é demais. Vamos perguntar para a nossa convidada se é isso ou não, doutora. Se é falar o que pensa é muito grotesco. Eu não acredito que isso seja uma mentira. Mas existem formas de você olhar o mesmo fenômeno por perspectivas diferentes. Quando você é uma pessoa empática, ou seja, quando você se coloca no lugar do outro, não significa que você está mentindo ou negando aquilo que você sente. Mas você entende que você não é o centro do mundo e o mundo não deve girar em torno da sua órbita. Nem a pessoa que você convive. Então, existem várias perspectivas. Então, quando a gente fala sobre mentira, a gente tem que colocar na mesa o que a gente quer dizer com isso. Não, mentir é mentir. Por exemplo, eu não quero estar aqui. Sim. Amor, eu estou magra. Eu não quero estar aqui. Eu queria estar em casa, na pandemia, como eu estava. Mas eu sou obrigado a estar aqui. Então, eu sorriso para os meus ouvintes. Então, tudo bem. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Você deve salvar relacionamentos, né? Para continuarem casados. Eu quero saber como é que faz para se separar. Porque é difícil. E, às vezes, já tem aquele olhar triste. O cara está completamente desanimado. Olha a mulher. Como sair de um relacionamento tóxico e ir embora. Ó, relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico é onde você briga demais, onde a sua vida não tem mais sabor, onde você olha para o vazio. É o leão triste, Emílio, que a gente conhece muito bem. Não é aquele leão do Beto Carreiro World. Não é o leão do National Geographic. Não, o leão triste é todo homem casado. Não todos. Discordo. Bora lá, discordo. Hoje eu me sinto selvagem, o leão. É o simbado. Simbado. O simbado. Não, eu me sinto o rei, o leão. Não, depois. Vira o simba da Disney. Sabe aquele leãozinho? Ele está o meu afaz agora. O leão do Discovery, o leão do National Geographic, é só o solteiro. Ele está na savana. Na caça. Sem medo. Só olhando a presa. Tem a chuba preta e vermelha. Olha o Discovery, pega lá o leão que está na savana. Ele está lá, aquele olho, o olho vidrado e tal. O cara casou, vai para a jaula, vira o leão do Circo de Ani. Isso. Sabe aquele leão? Maltratado. A chuba perde a cor. Maltratos. O outro é um leão em campo. Esses dias eu pedi para o meu marido, falei, olha, vê esse vídeo que eu fiz e olhe as vozes. Qual você acha que é melhor? Ele olhou, dois segundos, olhou e falou, não, eu gostei dessa voz e me devolveu o celular. O vídeo tinha três minutos. Eu queria que ele terminasse de ver o vídeo. Chato. Chato, pai. É longo. Desculpa, doutor. É longo. Tem razão. A gente não aguenta demais. Marido tem razão. Já fiquei indignada. Aí ele disse assim, mas você não me pediu a voz? Eu falei, não, eu te pedi para analisar o vídeo e a voz. Então, para as mulheres que estão nos assistindo, dê comandos bem específicos para os homens. Porque você fala muita coisa, ele vai pegar a última fala. Nesse tempo da quarentena, eu pensei... Análise tua? Eu pensei muito sobre isso. Porque quando você fica sozinho, você faz um balanço das coisas. É verdade. Você olha para dentro. É, não tem outras pessoas. Você não faz barismo emocional. E eu fiz um balanço pensando, mas não pensando no casal. Pensando em você mesmo. Casal é o seguinte, um dos dois é pão mandado. Um tem que arregar. Um dos dois vira samambaia. Fica só na sala, espera ser regado e cala a boca. Você fica na sala assim, ó. E o trindade do lado. É isso. Beleza. Tem beleza. Vamos lá. Sem expressão de fala, emoção, você fica quieto. Você lembra quem falou isso, né? Lembro muito. O vegetal. Exato. Você lembrou? Eu lembro muito, dê. Para resolver o seu relacionamento, vire um vegetal. Acabou. Happy White, Happy Life. Essa é a dica verdade.